E aí meu patrão, tudo bom né, preparado aí de verdade, boa sorte pra vocês Vamos passar no correlo, os coisas querem aí né, tem que dar, tá certo Toca, 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 manda a bola, boa sorte aí, como é que tá as coisas aí meu amigo? Tudo tá com bom, graças a Deus, pra que ele não é preparado de verdade, hein Como é que tá doendo hoje? Jeová, é Boa! 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 Espetativa aí Vai botar pra pegar mesmo Mil patrasito que pega Isso aí, moça Não me dá mil patrasito não, Raquel? Micael Isso aí Sim, dá mil patrasito Mil patrasito, dá mil patrasito Valeu, meu irmão É isso aí Já foi jogado uns 15 mil É, mil patrasito a gente acaba tomando Rapaz! Mostra o dinheiro Mostra o dinheiro Isso aí Vai parar Vai parar Bora, Luizinho, tudo bom, né? A expectativa da caída dos meninos aí Se Deus quiser, Amin Maria, o vindo pega o boi Se Deus quiser Vamos viajar também, não é isso? Aí tá se... Vai cá, pobreza! Vamos viajar! A gente vai ter um negócio É isso aí 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 pessoal, estou aqui com o Assis Vaqueiro, com o prefeito de Isabelê Dalisson Neves. É um prazer estar aqui com a caravana da Paraíba, pessoal de Isabelê, está presente aqui também o cantor Laerte Lins da música Pega o Boi Vaqueiro. E eu vou pedir aqui para o prefeito lá de Isabelê dar uma palavrinha para a gente aqui sobre essa carreira de hoje. Boa tarde Nival, é um prazer a gente estar aqui hoje com o nosso turma lá de Isabelê, nem só o Vaqueiro, mas todos aqueles que vieram festejar o evento, a festa do seu Assis. Desde o início eu disse ao seu Assis que a gente vinha, a festa do Boi Salgadinho, mas vinha para a gente fazer uma brincadeira, não vinha um desafio, se fosse para vir um desafio eu não vinha. Os vaqueiros da gente são os vaqueiros lá da fazenda mesmo, da fazenda Sussuarana, uns vaqueiros que não são renomados, tipo outros vaqueiros que já correram o Boi Salgadinho. A gente veio só mais para incentivar a cultura do nosso município e o esporte, que lá a gente trabalha no esporte em geral, nem só aqueles do futebol, mas que aqueles da corrida de reggae, do torneio de sinuca, no esporte em geral e a gente valoriza na cultura do nosso município. Obrigado. E aí, Sussis, como é receber aqui a vaqueirama de Isabelê? É um prazer muito grande estar recebendo aqui o prefeito D'Ausneves e toda a equipe dele, que a torcida deles são fortes, são as pessoas, são os vaqueiros, que nem ele falou, não são renomados não, mas são bons. Pode não ser renomados, mas são vaqueiros bons. Então, o pirulito eu conheço, é um esperto, já andei com ele no mate já, é um esperto e os outros meninos conheçam de vista. Mas é um prazer imenso a gente estar recebendo eles aqui, que nem ele falou. Eu falei para ele, nós vamos fazer uma festa, que aqui a gente não faz festa para desafiar ninguém, nós fazemos festa para armar amizade, para aumentar a amizade, para desafio nós não queremos aqui. Então, é o que ele falou aí, é desse jeito aqui, vamos correr o Boi e ver para quem vai dar a sorte. Deus é quem sabe. Valeu, obrigado. Pessoal, você já conhece a música do Light Lins, pelo canal Vão Nessanto, por outros canais aí, pelo suamusica.com, lá tem para baixar, pega o Boi Vaqueiro, ele vai cantar aqui, né, Lércio? Vai dar uma palavrinha e depois vai encerrar com um trecho da música. Primeiro, Val, todo o pessoal do canal aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para o horário que o pessoal está assistindo, né, vim conhecer aqui a carreira do Boi Salgadinho aqui, Assis, o prefeito Carlos Neves e toda a vaqueirama lá, representando, sabe, ele na Paraíba. Né, Val, e eu estava doido para lhe conhecer, que o seu canal é um fenômeno aí na internet, todo mundo assiste, e tamo aí, vamos ver, eu estou torcendo para os vaqueiros, viu, Assis? Estou torcendo para os vaqueiros, os vaqueiros... Pega o Boi Vaqueiro, traz ele amarrado, a vida de gado é sua profissão, pega o Boi Vaqueiro dentro dessa manga, vocês são heróis do nosso sertão. Bora, Raqueiro, vamos Santos! É isso aí, pessoal. Eu quero deixar um alô aqui para Ronald de Joinville Santa Catarina, para o Anderson de Trindade, Pernambuco. Eu quero deixar um abraço para o Hortifruit Central da Banana, em Granito, Pernambuco, frutas, verduras com qualidade e menor preço. Para também Texel 4H, organização Adriana em Barbalha, Ceará, para Cícero de Minas Gerais. Eu quero deixar um abraço para a Cícero Bananeira e Paula, sua esposa, diretamente em Nova Iorque, Maranhão. E também um abraço para meu amigo Harrison John. Desde menino meu destino é ser vaqueiro. Pega de boi, sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e gibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e gibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mato, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mato, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa a disposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não, assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado Vim por aqui, meu gigger vou para cada chega, dentro do das arinhas Vim por ali Só viu antes dessa Corettairo, não foi, pai? Vim, Vim! aye de ração vitorioso, só ilumino na carreira E aí, rapaz, como é que foi aí a carreira, a pancada aí, como é que foi? Rapaz, o boi é difícil, é brabo de verdade. Fizemos o máximo possível, né, para pegar ele, mas não deu certo não. Tudo no controle, mas os zaqueiros aí, Micael, Jauvá, Maviael, que se acidentou. Fizemos, fizemos, até o fim não deu certo, né, mas é assim mesmo, o boi é brabo de verdade. Agradecer primeiramente a Deus, né, segundo a Dalles Nevaí, que trouxe nós aqui, representando os abelês e todos vocês aí em geral. É diferente do que pensou, não, a intenção nós já vinha de pegar o boi, né, todo mundo que vem, é com a intenção de correr o boi, né, pegar o boi. Mas é uma carreira grande, longe, né, que o boi é brabo de verdade, né. Desfeito. Achar aqui uma distância dessa, ou mais. A carreira do boi foi boa, mas primeiramente quero agradecer o prefeito Dalles, porque confiou na gente, apostou em cima de nós, e nós deu uma andada boa com o boi, vindo da expectativa de pegar, mas não deu certo, infelizmente. E é isso aí, tá bom. As pessoas que estão em casa torcendo lá. Oi. Ficou muita gente torcendo por vocês lá em casa? Ficou muita gente torcendo por nós, veio também com nós, também torcendo muita. E um abraço a todo mundo, e a seu assiste também, que é o dono do boi, e a todo o público em geral. Quero agradecer aqui primeiramente a Dalles Neves, né, o patrão da gente, o prefeito de Zabelia. Quem tem confiado em nós, né. É câmera demais, papai. Não, eu quero é, como eu estou falando, é difícil, né. Difícil, mas graças a Deus, tem uma botada nele. Viemos para pegar, né, mas não é como a pessoa quer, né. Mas nós viemos pronto. O boi é bom. Você já tinha corrido muita aposta antes de vir aqui para o Salgadinho? Já, os meninos já tinham corrido. Nada é direto, né, fecha. Eu quero agradecer aí a participação dos meninos. Conheço aqui, nosso amigo Micael, conheço também a Maviael Pirulito. Eu sei que você é um homem de gado. Estava conversando ali com o Tachinha. E ele disse que toda hora o boi ia no mesmo rajão que saiu daqui. Então, é aquela história, né. Quem achar que é fácil, venha. E os meninos estão de parabéns, porque a corrida deles foi boa. Realmente, estão de parabéns. Vinha montado e vinha preparado. Isso é verdade. Ei, primeiramente, tem que agradecer a Deus, né. Segundo, o boi do homem é bom. Os meninos vieram preparados para ver se pegava o boi. Mas, graças a Deus, não pegaram, mas deu tudo certo. E vamos agradecer a Deus. E o dono do boi está de parabéns. E os meninos também. Chau e obrigado aqui, representando o Parenda Salão. Tudo de bom para vocês aí. Foi de ir embora. Foi de ir embora Oliveiro. Só agradecer a Deus e aos amigos. E a todos vocês. Deu tudo certo. Parabéns aí. Obrigadão. A carreira foi grande, viu. Só agradecer ao Raqueirama todo aí. Estão de parabéns, né. Em primeiro lugar. Invenço o melhor. O seu nome? Marcos Vinicius. Onde é? De São Sebastião. Sou... Aconteceu um problema com ele. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Igor. E um buzeiro também. Vai dar tudo certo. Não pegou mais ninguém, não. Sou inscrito no seu canal. Curte seus vídeos lá. Obrigado. Vou fazer uma pega de boi dia 18 de dezembro. 8? De dezembro. E São Sebastião do Buzeiro. Com 10 mil reais. 5 reais de futebol. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na pega de boi. Salgadinho. Genesi. Pedro Lourenço. Miguel. É isso? Galera toda aí fazendo a cobertura aqui no canal. Admiro. Quem vem aqui fazer a cobertura. Quem dá o peito aqui. Quem tá aqui agora até 4 horas da tarde. Com cedo, viu? Com cedo. Não tem água não. Acabou. Cedo cansado. Acaba. Tomou uma cervejinha aqui. Tomou um refrigerante, mas é complicado. Aqui o sol faz recartigar. Então. Um recado aí para os outros canais. Admiro a persistência de vocês. Mas aqui, ó. Guerrilho. Quem tá aqui hoje aqui. Tá dando a cara a tapa. Então. Show aí para o menino. Segue aí, Pedro Lourenço. Segue aí, Renesi. Miguel. Show. É isso aí, pessoal. Quer dar um depoimento aí, Pedro? Não, só isso mesmo. Só pedir para você se inscrever no canal da gente aí. Deixar o joinha. Ó, a gente tá todo cansado, viu? Mas é por vocês aí, ó. Esse trabalho que a gente faz. Beleza? E você, Renesi? Muito cansado, preciso de água, tô desidratado, machucado, arranhado. E é isso, pessoal. Fazendo conteúdo para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Tá ajudando a gente. E é isso. E você, Renesi? É isso aí. Nós estamos muito cansados, né? Com sede. Quase 5 horas da tarde agora, né? Ainda estamos esperando a outra novelha chegar para poder partir para casa. Aposto aí os canais aí, os vinhos dos canais aí, beleza? Na hora. Estamos com dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô Luan, tu me pediu o meu pensamento adivinha. A terra de gado brabo, currado de salgadinho e citinha. Vaqueiros bons preparados, homem que vem bem montado. Esse vaqueiro tachinha. Esse vaqueiro tachinha. Eita, vaqueiro tachinha. Tu correu, mas não deu certo. Eu sei que tu é vaqueiro. Sei que é um homem esperto. Eu também mexo com gado. Mas esse pau é trocado. Mas esse pau é trocado e às vezes pra nós não dá certo. Valeu. Quero dizer a taxinha e a todos seus companheiros. Eu deixo o meu muito obrigado. Parabéns os vaqueiros que aqui não põe salgadinho, pois quem quiser vim, venha testar o boi é ligeiro. É isso aí, Raquel. É isso aí, Raquel. Parabéns aí, muito obrigado. Por atenção. É feito na hora. Que negócio de... Demorava pra fazer, né, Raquel? É isso aí. É o show. Valeu, Raquel. Valeu, Raquel. Valeu. Vamos lá. É isso, meu patrão. Mais uma pega de boa encerrada aqui. Boi salgadinho. Invicto, 45 carreira. E... 46 aí vai ser a vaquerama da Bahia. Deus quiser a gente vai estar aqui presente nessa pega de boi. E é isso aí. Deixar um abraço aí pra todo o pessoal que curte o canal, que comenta, que compartilha. É isso, meu patrãozinho. É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. E é claro, deixa o chocalho ativado pra não perder os próximos vídeos. E até o próximo. Vamos agora pra casa já. Vamos lá, parceiro. Pra casa. A gente vai pra casa. A festa nós faz em casa. Mais homem. Nem curtir o lugar, pai. A festa nós faz em casa. Já fica bem aqui em casa. Já dorme em casa. Aí tá certo. Também não tá errado, não. Olha aí. Primeira, né? Show. E a churrasqueira vai acesa aí, ó. Os cabos vão assando carne, velho. E as cabas? Primeira, né? Primeira. Olha o carro. Vocês viram ali a churrasqueira acesa do carro? Aham. Isso é que é mordomia, velho. que é mordomia, velho. Foi um churrasqueiro acesa, velho. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom, é bom. É muito bom. É muito bom. Não havia um mal de vida Se o seu problema for esse Não tenho nenhum interesse Pode ficar sossegada Sem razão, mas sou sincero Por mais que eu sofra, não quero E me perjuízo Eu sei dar dificuldades Eu até não estou disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por mais agora ou depois Você pudesse me agride Mas não você se decide Eu vou sentir que nós doemos Você pudesse me agride Mas não você se decide E eu decidi por nós dois Esse aqui é o Val Esse aqui é tapado Meu nome é Danilo Meu nome é Eu sou daqui da Engazeira Santa Rosa Aí eu estou sempre aqui No canal desse rapaz aqui É tapado E a pega de boa de jogadinho Gostou? Rapaz, é tapado Vim a segunda vez aqui Aí Toda vez que eu vim aqui É sempre de melhor melhor E não vou mentir As outras vezes Não vim por conta Que estava trabalhando Aí não deu certo Aí não deu certo Por conta do Questão de horário Mas estou aqui Estou por aqui hoje E aí está dando certo Foi bom Prazer Mas eu quero agradecer As vaqueiras que estão vindo aí Inclusive eu quero agradecer Os vaqueiras que vieram lá de Piauí Que são os caras humildes E souberam receber a torcida Tanto a deles como a nossa Porque o vaqueira tem um dia de sorte É que nem um jogo de futebol Eu sempre falo isso Que o vaqueira é igual um jogo de futebol É um dia dele e tem um dia nosso Então eu sou pelo boi Não vou mentir Isso aí é claro Então eu acho que hoje Está completando 45 carreiras Não é hoje Então Eu acho que quase todas Eu estou presente aqui Estou no meu Zelda aí Moro aqui mesmo Moro aqui mesmo A gente foi criado aí Benzema, Assis e Vaqueira aí Assis e Zé Vaqueira Fomos criados tudo junto aqui Então eu quero agradecer também a você Eu já tenho visto meus vídeos aí Falando com você Dando entrevista Não porque eu queira me aparecer Mas porque acontece A gente está falando alguma coisa E quando pensa que não Está numa coisa que você nem espera Entendeu? Eu acho que você estava fazendo comentário lá No Vaqueira Mas do Ceará Eu fiquei muito empolgado com aqueles caras Eu quero dar um parabéns para eles E espero que eles voltem outras vezes Se ele não for pego hoje Espero que eles venham outras vezes Porque eu gostei da umidade Que eles vieram para cá Entendeu? E eu tenho certeza que eles são bem-vindos Exatamente 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 Eu lembrei de você agora Na hora que eu estava conversando aqui O menino falando aí E lembrei Muito obrigado Vamos esperar que seja uma boa carreira hoje Que seja porque os vaqueiros também Tenham um dia de sorte deles Né? É isso aí Vamos aguardar e vamos esperar que hoje Eu sou pelo que Eu espero que o boi vá embora Para nós ter mais uma brincadeira outra vez Entendeu? Mas que seja Todos que estão vindo aqui São um cara muito Vaqueiro bom Isso aí com certeza Zé Vaqueiro é uma rua Nenhum são ruim não Todos que vêm para aqui Para Vaqueiro é uma de Assis Aqui Zé Vaqueiro É um vaqueiro bom Entendeu? E agradeço a você pelo seu canal Entendeu? Até para lá E aí Zé Vaqueiro é uma rua Que eu digo assim Que eu não passo a ver Do lado cinto que eu Me convidou e nós vem Me desculpe as minhas falhas Quando eu ultrapassei Mas bebo cana no frango Hoje nós poeta grande E eu pequeno meio Mas você não canta feio Mas eu vou te avisar Tem um poeta Zé Branco Amigo espetacular A sua turma todinha Quero parabenizar Mas também manda um abraço A todos que vêm pra cá Abreu parceiro Jair Duvindo a língua falhar Mas também estou cantando aqui Para Carlos da Controcar Maurinho Maurinho eu vou te falar E carinha boiador Maurinho o pau é pequeno Grande coeta e cantilor Escuta o que eu vou dizer Eu tenho o grande prazer De mostrar o que eu sou Oi e ei E é tempo nós começou Essa é a verdade pura Paraíba, Pernambuco Aqui onde se mistura O Sergipe, o Ceará, tem beleza, tem cantura E eu estou no mesmo canto, nesse canal Raul Neixante Só divulgando a cultura Raul Neixante